Começou? Começou isso? Onde vocês estão? Tem gente aqui? Tem gente aqui? Fala comigo! Fala comigo! Começando mais uma live do Pony. É muita live pra cabeça, né? Eu também acho. Eu também acho. E eu tô pensando em parar com isso. Eu vou parar com isso porque tá dando certo, não. Muito trabalho, tem que improvisar, botar roteiro. É um trabalho infernal. Então, eu assim, né? Só pra não fazer o desmame assim, de maneira abrupta, eu vou parando aos pouquinhos. É, vocês não acham? Vocês que acordam comigo? É muita live. Tanta gente já fazendo tanta live por aí. Então, eu preciso voltar a escrever. Tô com saudade. Faz tempo que eu não escrevo. Não sei, tô meio estranho hoje. É porque eu sei que cansa. Mas, olha só. As pessoas podem fazer as suas, enfim, gerenciamento, né? Então, tem muita coisa acontecendo agora também na internet. Aqui me faz bem também, a live me faz bem conversar com vocês, tá perto de vocês, mas eu prometo que vou diminuir a intensidade de live. Muita gente no meu canal, Facebook, Facebook tava de abstinência, porque hoje eu tô aparecendo agora aqui. Então, beijo pra vocês, né? Eu fiz a transmissão hoje à tarde pelo canal do Conde e pela TV 247 e não fiz pelo Facebook, porque daí me falta recurso também pra fazer tanta transmissão simultânea. Mas, eu acabei de fazer um hangout com o Rogério Entabliano. O pessoal do meu canal ainda tá degustando a entrevista, o sentido e tal. O Rogério hoje foi absolutamente brilhante. Disse muitas coisas. Nós conversamos... Alentejo, Portugal. Tem gente de Alentejo aqui. Que delícia. Eu sinto até o cheiro do vinho. Ana Maria Nakachi. Como é que é o nome? Extremos Alentejo, Portugal. Beijo, pelo amor de Deus. Me manda uma foto desse lugar, que deve ser um lugar maravilhoso. Muita coisa. Eu acho que a gente tá voltando lentamente. Lentamente. A gente pode voltar a ser feliz. A gente vê o governo com medo. A gente vê os fascistas envergonhados. Ainda querendo causar, com mentiras e tudo mais. O Olavo de Carvalho, como essa vergonha internacional, um pistoleiro do pensamento. Na verdade, um astrólogo de quinta categoria, que se alçou a si mesmo a condição de filósofo. Que é uma grande vergonha para a palavra filósofo. Que não merece estar associada jamais a uma figura como Olavo de Carvalho. É ruim para a palavra, é ruim para a ideia da filosofia, etc. Mas o que a gente assiste, e aí eu começo a nossa resenha, é justamente o momento em que talvez o Brasil esteja voltando a se encontrar consigo mesmo. Porque cansa, né? Tudo cansa. Tudo cansa. Até a beleza cansa. Até a democracia cansa, não é isso? Não é isso? O pessoal ficou cansado do PT. Ficou cansado de um governo bem administrado, políticas inclusivas, de crescimento econômico, com preservação do meio ambiente, de políticas públicas virtuosas, gente vocacionada nos respectivos papéis na administração pública. Tudo era bom demais. Tudo era bom demais. Que horrível. E cansa. Cansa. Copa do Mundo, Olimpíada, riqueza. Os europeus, os americanos respeitando a gente quando a gente ia para o exterior. Fala brasileiro. Very good. Brasileiro. Brasileiro. Cansa. 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 A gente quer... O brasileiro estava acostumado a uma condição de párea, né? Ele estava com saudade disso. Sobretudo a elite brasileira. Estava com saudade de ser pisoteado pelos americanos, né? Enfim, pelo poder econômico, pelo sistema financeiro. Que soberania, o quê? Cara pálida. Então, cansou processos semióticos, cíclicos, linguísticos, que cansam discursivos, ideológicos, né? Ah, e Luísa Cassiano está dizendo aqui. Eu não fiquei. Eu também não fiquei, querida. Eu estou tendo um pouquinho de ironia só com vocês aí. Mas, a rigor, a rigor, tudo cansa. Então, até a beleza, até as coisas boas. Tem aquela velha história, aquela análise furada que fazem da Suécia, da Finlândia, né? Que são os países considerados, assim, os mais avançados e civilizados do mundo, né? Por que tem tanto suicídio lá, né? Porque a vida é chata, né? Que, assim, você pode ficar sem trabalhar que eles vão te pagar. Sabiam disso? Não existe pobre na Suécia, na Dinamarca, acho que na Dinamarca, não sei. Mas, assim, na Finlândia, na Noruega, os países nórdicos, né? Grande sonho de consumo, né? Na Suíça, eu conversei com um amigo meu que estava na Suíça e ele falou que tem crise lá também econômica. O pessoal não está conseguindo pagar plano de saúde lá mais. Vai saber o que está acontecendo também na Europa, né? Mas a rigor é o seguinte, aí a explicação, né? Meio pseudo-psicológica, sociológica, para a alta taxa de suicídios em países assim, tipo Holanda, que você tem tudo na vida. Por que as pessoas suicidam? Porque, enfim, elas têm problemas com essa facilitação toda. Não tem de lutar por quase nada mais. Está tudo lá. Você tem seu direito, você tem direito à saúde, você tem direito a ser atendido, você tem seguro-desemprego, né? Não é uma selva que nem o Brasil, né? Então você, supostamente, eu acho que essa teoria é furada, mas você teria mais uma propensão ao suicídio nesses países ultra-civilizados. É. Bom, onde é que eu quero chegar com isso, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que tem um processo que está em fase de término, né? Acho que o processo fascista, ele está chegando no seu limite. Acho que não deu certo. O golpe fracassou, mas ele foi artificialmente prolongado com a eleição do Bolsonaro, com uma fraude eleitoral absurda que o TSE vai deixar em sigilo até 2023, que são aqueles disparos criminosos pelo WhatsApp. A palavra é, eu vou falar de novo aqui, daqui a pouco eu vou ter que fazer um artigo, senão vão usar essa ideia minha, vão falar assim, ah, fui eu que tive a ideia, né? A ideia é boca de urna digital. Nós tivemos crime eleitoral escancaradamente e que se traduz tecnicamente por boca de urna digital. Assim que o Witzel se elegeu, assim que o Zema se elegeu, assim que o Major Olímpio se elegeu, assim que, não sei a Jana Ana Pascual, mas provavelmente também se elegeu, né? Na base do grito e da boca de urna. Do grito de urna. O grito digital de urna. Ah, esse é o processo que, inclusive, o Rogério Itablil falou que também se deu na Colômbia. Não sei como é que está a Índia, a Índia estava em eleições, eu não sei se já foram concretizadas as eleições indianas, que são as maiores do mundo com 900 milhões de eleitores, já pensou? 900 milhões de eleitores. A Índia não é mole não, né? Muita gente, muita gente. E aí eu quero dividir com vocês, quer dizer, minhas angústias também com relação a isso, e minhas angústias seguidas também de princípios de celebração. Eu quero dizer uma coisa muito séria pra vocês. Deixa eu botar a música aqui pra fazer a transição, porque essa parte... Cadê minha música? Vai, minha filha. O que aconteceu com você? Vem aqui comigo. Ah! Olha lá. É isso. Live no Conde! Saudações, caras falhas, todos, todos. Bem-vindos ao meu canal. Façam as inscrições. Como cresce o canal, né? Eu não vou nem pedir mais se você fazer a inscrição no canal. Como cresce rápido. Impressionante. Eu quero curtir um pouco o canal pequenininho aí, né? Não pode ser soberba, né? Mas é incrível. Muito feliz. Cresce rápido mesmo. E eu sempre esqueço de pedir pra se inscrever no canal, aquele script lá, né? Mas enfim, fica implícito, né? Eu vou botar uma... fazer uma tarja assim, né? Escreva-se no meu canal, não preciso mais falar. Perder tempo com isso aqui pra vocês. Vamos direto ao assunto. Quero falar uma coisa muito séria pra vocês. Posso? Vocês deixam falar? Cadê meu coraçãozinho? Se não der coraçãozinho, não vou falar também. Pode mandar o coraçãozinho bem bonitinho pra mim. E eu gosto desses do Facebook. Fico assim, ó. Que é pra sebolinhas. Vocês assistiram Procurando Nemo? Que tinha aquele peixinho no aquário lá, no consultório do dentista. Falava bolhas, 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 bolhas. Bolhas. Adorava bolhas. Você lembra desse peixinho? Era um peixinho. Não sei se era um caranguejo, o que era. Aí aparecia a bolha do aquário, daquela maquininha de colocar oxigênio no aquário. Ele ia lá, todo feliz, atrás das bolhas. Acho que era um camarão gigante. Não sei o que ele era. Alguém sabe que bicho era? Ah, os coraçãozinhos vieram. Beijo, obrigado, valeu. O Conde é carente, né? Olha só. Aí eu vejo o coraçãozinho subindo, eu fico super feliz. É bonito demais de ver isso aí. É afeto, né? Temos afeto aqui. Olha só. Vamos lá. Onde vocês estão? Eu não sei mais Dom Covim, Proncovô, nem Oncotô. Eu estou aqui na minha casa e vou fazer a live do Conde para vocês. Tsunami democrática à vista. Acho que é isso que está aterrorizando as vísceras do nosso impopular, inglorioso, bastardo inglório, Jair, Messias, Bolsonaro. Está com medo, né? Traduz. Está com medo. Como tem medo, né? E é bom que ele tenha medo agora. Quem tem medo geralmente gosta de distribuir a arma, né? O cara está morrendo de medo lá, mijando nas calças, cagando nas calças. Aí ele quer arma para toda a população, né? Porque ele tem medo. Filhuxos, né? De lambuja também. Todos com medo. Estão com medo. Militares quietos. Porque os militares estão humilhados. E eles acho que estão de saco cheio também, né? Quem não está de saco cheio com o Bolsonaro hoje no Brasil, né? Só os idiotas dos bolsominions que ainda... Pai, se aparecer um na minha live aqui, eu faço questão... Eu vou pegar para criar, né? Pegar o bolsominion. A gente vai ter que pegar esses bolsominions aí, né? O que a gente vai fazer com os bolsominions, cara? Porque primeiro que está em processo de extinção. Segundo que o que vai acontecer com esses caras? Eles vão precisar de algum redirecionamento na vida. Depois que o Bolsonaro cair, o que ele vai ser na vida? O bolsominion. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, olha só. Então, eu quero se aparecer um me avisa aqui, bolsominion, porque hoje eu estou com saudade de bolsominion, né? Quero dar uma trollada boa na cara, no nariz de um bolsominion. Eu acho... Nós estamos com a tsunami democrática à vista, justamente pela questão dos estudantes e tudo mais, mas na conversa que eu tive com o Jair L. Tabliã, ficou claro que talvez a força maior que esteja embutida nesse momento inflexivo que o Brasil está vivendo seja a tenda pelo nome de Lula da Silva, né? O Lula, o Lula realmente, ele tem o poder... Eu acho que uma semana, uma semana de recolhimento, acho que a pauta Lula foi um pouco recolhida essa semana. E vejam vocês o que desencadeia o recolhimento da pauta Lula, porque o jogo do discurso é muito complexo. Vocês se lembram? Vocês se lembram quando o Haddad foi designado para herdar a candidatura do Lula? Lembram-se disso? Enfim, 11 de setembro de 2018, teve toda aquela vergonha do TSE, que não atendeu à recomendação da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, protocolo que é seguido em todos os países que são signatários desse documento. O Brasil assinou, acho que em 1981, o documento da ONU, ainda na ditadura militar, para que se respeitasse as deliberações técnicas dos seus órgãos internos à ONU, falando da ONU. Naquele momento, o Lula teve a transmissão, digamos assim, que foi aquela solenidade na vigília Lula livre, que foi lindíssima, estava lá a Anistela Haddad, eu lembro sempre da Anistela Haddad, falando, enfim, ali é muito emocionada, o Zé Luiz Greenwald, advogado do PT, fez o discurso do Lula, leu o discurso do Lula, e o Haddad assumiu a candidatura à presidência da República num dos momentos mais importantes da história do Brasil, porque estava por acontecer tudo isso que está acontecendo hoje, os desdobramentos do bolsonarismo, da violência do fascismo, do nazismo, tudo embutido no bolsonarismo. Aquele momento foi muito importante, foi muito emocionante. A Gleis Hoffman estava lá, estava todo mundo lá, a cúpula do PT, e era um momento decisivo para o Brasil. E a transferência de votos para o Haddad foi muito poderosa. Agora, vamos analisar a seguinte coisa. Vocês se lembram que, quando o Haddad foi oficializado como candidato à presidência da República, com a Manuela como vice, o Lula saiu de cena. Luiz Eduardo Greenwald, obrigado, eu sempre esqueço o nome dele, eu só lembro do Greenwald. Rosângela Gonçalves Soromeio, muito obrigado pela dica. Luiz Eduardo Greenwald. O Lula saiu de cena, ele pediu para sair de cena, porque ele tinha de sair de cena. para as pessoas saberem quem é o Haddad. Agora, o protagonista era o Haddad. Isso é básico. Evidentemente, as condições eram um pouco estranhas, diferentes, mas o Haddad foi, ele passou a ser o grande protagonista daquele momento, porque era o candidato oficial à presidência da República pelo PT. Certo? Então, o Lula pediu, ele pediu para esquecer, ele, não, não, agora não fala mais de mim. Não fala mais de mim. Agora é o Haddad. Agora, tinha um processo para se trabalhar que era a transferência e a associação dos nomes. Agora, isso estava muito implícito. Então, eu diria que, assim, a estratégia do PT, do staff, enfim, da Gleis Wolfman foi correta. Do Haddad e do Lula também. Muita gente discutiu naquele momento, pô, eu preciso ter Lula. Eu mesmo escrevi sobre isso, né? Cadê o Lula? Preciso aparecer de novo. Depois de duas semanas já de campanha e tudo mais, o Haddad estava ali crescendo. A gente sabia que ele ia crescer, que ele ia para o segundo turno, porque o PT sempre vai para o segundo turno no Brasil. sempre. Não importa qual candidato que seja. Porque o PT não é um partido personalista. Não é um partido personalista. É um partido de quadros. É um partido de programa. É um partido de projeto. Então, quem for a pessoa que estiver ali, por mais desconhecida que seja, com todo respeito, vai herdar, na cena nacional, sempre irá para o segundo turno. Sempre. Isso é muito poderoso. Por isso que as pessoas morrem de inveja e se contorcem todas pelo PT. Em função do PT. E odeiam o PT. Quer dizer, é um partido que tem capilarização factual na sociedade brasileira. Mas, digamos, o Lula, sabedor disso, se retirou de cena, preso. O cara se retirar de cena preso, francamente, o cara tem que ser muito bom. O cara está preso, está em evidência. Tem que se retirar de cena preso. Político. Mas tem que se retirar de cena preso. Eu estou falando isso porque eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês. Do que está acontecendo agora, nesse presente momento. Então, o Haddad foi lá, cresceu, ia crescer muito bom. O Haddad ia ganhar a eleição, né? Se não fosse essa mentiralha toda aí do bolsonarismo, o Haddad seria presidente da República hoje do Brasil. Na verdade, o Lula que deveria ser presidente da República hoje do Brasil. Mas, nós estamos ainda em processo de golpe. Que talvez esteja chegando nos seus finalmentes. Porque foram mexer com um segmento da sociedade brasileira que é um segmento que emana uma luz como o Lula. Os estudantes não são qualquer coisa, né? Eles tentam estigmatizar os estudantes. Estão desvairados no WhatsApp, tentando colocar foto de gente pelada. Mas eu acho que a população brasileira não cai mais nessa. Sinceramente, bolsominio burrão, aqueles caras que às vezes aparecem aqui na live, bem burro mesmo, esse pessoal ainda vai se divertir com essa bacharia e tudo mais. Porque eles gostam mesmo do tumulto da bacharia. eles não estão interessados na factualidade. Na verdade, eles não querem nada com isso. A cabeça deles não comporta esse tipo de procedimento. Agora, não é só disso que vive o Bolsonaro. O bolsonarismo precisa também de uma adesão do trabalhador, do pessoal, que dá escala, que dá massa, que elege um presidente da república. Está certo? Não pode ser com os idiotas, bolsominios tradicionais da vida. Tem de ser também com mais gente, trabalhador, que é enganado por esse processo mentiroso via o WhatsApp. Então, eu quero chegar no seguinte lugar. O Haddad cresceu muito, teve muito voto, e agora, a gente está vivendo um processo similar. Por quê? Vamos lá. Deixa eu aumentar a música aqui para fazer um suspense para vocês, porque senão tem graça. Tem que fazer um suspense, mas eu não posso esquecer o que eu vou falar. Não posso esquecer o que eu vou falar. Sem esquecer. O que vai ser de mim aqui na live do Conner? Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Olha só. O que, qual é o ponto? Vai direto ao ponto, Conde. Para não esquecer. Quando o Lula, quando a cena, o Lula sai um pouco de cena, o tecido discursivo, a massa discursiva, se reorganiza. ela se reorganiza na ausência do... Porque o Lula, ele, enfim, ele fica tão impregnado em todos os pressupostos, em todos os enunciados políticos do segmento de oposição, hoje no Brasil, evidentemente da esquerda, e também no da direita. O Lula também é um pressuposto muito presente na direita, porque a direita tem inveja do Lula, tem frustração sexual com o Lula, tem obsessão, né, obsessão pelo Lula, e eles operam com a presença constante do Lula, né, seja ela evocada pela imprensa independente, por entrevistas, por, enfim, N, N formas de enunciados políticos linguísticos. Ora, 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 é até interessante, porque eu critiquei o Kennedy-Lencar aqui algumas vezes, e não tem problema, posso criticar, a democracia implica em você poder debater criticamente com qualidade. É, mas é curioso, primeiro lugar, porque eu critiquei o protocolo, quer dizer, você entrevista o cara e guarda a entrevista, sem explicar direito para ninguém, a imprensa tradicional, ela está muito acostumada a não dar satisfação para ninguém, ela acha que tudo que ela faz é certo, então ela não tem que dar satisfação para o leitor, ou para o consumidor da informação que ela vende como produto. então é isso que aconteceu, não deram satisfação nenhuma, está certo? Pegou mal, pega mal, a gente que trabalha com internet, vocês estão vendo a live aqui comigo, vocês gostam, eu tenho um compromisso ético com vocês de estar sempre aqui às sete horas fazendo a live, mesmo se eu estiver cansado, mesmo se estiver caindo o mundo lá fora, porque a gente tem um compromisso de lealdade, digamos assim, tem a ver com a questão profissional também do nosso trabalho e da nossa vocação, do nosso tesão, isso é uma coisa, então é muito diferente, a TV aberta, por exemplo, não tem o coraçãozinho, mas ela também não tem uma coisa muito importante, não tem a audiência em tempo real para você acessar, isso tecnologicamente já poderia ter sido criado, mas eles têm medo disso, porque eles gostam de mentir sobre a própria audiência, porque aqui a medição da audiência das TVs é feita pela própria Rede Globo, que é o Ibope, que tem um, é um convênio com a Rede Globo, então é lógico que o Ibope sempre vai dar e muita gente sempre criticou porque a aferição da audiência das TVs abertas brasileiras é feita só nas capitais, eles colocam uma maquininha lá na sua captação de TV, em algumas casas específicas aí e fazem ali a aferição da audiência da novela, audiência não sei do que, não sei do que, e depois para produzir o que? Para produzir a carteira de preços das inserções que vão ser vendidas para os empresários brasileiros, por isso que o minuto nos 30 segundos do Jornal Nacional são os 30 segundos mais caros da TV brasileira, porque tem audiência e tudo mais, mas será que tem mesmo? Bom, a internet te dá audiência em tempo real, você tem lá mil pessoas assistindo ao vivo, agora eu estou aqui no meu canal, tem 223 pessoas assistindo ao vivo aqui agora, eu estou muito orgulhoso de vocês, 225, vai crescendo, vai crescendo, porque tem muita concorrência também, não tenho medo de concorrência, ninguém tem medo de concorrência aqui no Jornalismo Independente, eu estou falando muito rápido? Então, veja, isso é um protocolo de integridade mútua entre produtores de conteúdo e espectadores desse conteúdo, é muito mais virtuoso do que jamais sonhou ser a TV aberta ou a TV a cabo, todas mentirosas, todas omitem, todas camuflam os seus dados, os seus relatórios, as suas audiências e tudo mais, bom, eu estou digredindo, mas eu tenho de voltar da onde eu parti. Essa entrevista causou o quê? Um momento de stand-by do Lula. Todo mundo ficou esperando a entrevista ser publicada e parece que todo mundo parou de falar do Lula na semana. Ora, isso tem impacto. Você vê que a imprensa, a blogosfera progressista parou, enfim, foi cobrir outras coisas, vamos ver essa entrevista, todo mundo ficou na expectativa da entrevista. Olha que interessante, eu critiquei isso, mas agora eu estou vendo, enfim, estou olhando como analista, não como passionalista, estou vendo como analista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bom, se não tiver, me fala, Eu não me falo. Essa semana passou assim, as pessoas falaram, deixa o Lula lá, deixa o Lula lá, deixa ele ali, e quando sair a entrevista a gente volta a falar com ele, a gente volta a falar dele, etc. Ora, esse estende, o Lula é tanto poder que emana daquele nome, daquele sentido, daquela pessoa, que isso causou um desarranjo na cena política, e na própria cena da análise. Ora, abriu espaço, abriu espaço para que se emergisse, evidentemente, de acordo com toda a conjuntura, mas emergisse um movimento organizado que são dos estudantes agora. Evidentemente, o Weintraub foi lá falar merda. Ele foi lá e fez o anúncio mais mal feito de um bloqueio de verba para o ensino, para a educação básica e superior brasileira. Os colégios federais e tudo mais também entraram na tesoura do Weintraub. Veja, o Lula é uma questão que tem os seus corolários, porque ele exerce tanto poder, tanta magia, tanta fascinação num segmento muito grande da sociedade brasileira, inclusive também acho que em todo o segmento. De um lado, fascínio, admiração, de outro lado, repulsa e recalque. O Lula está presente em todo esse substrato psíquico, político da população brasileira. E o fato dele sair um pouco de cena, como ele saiu na candidatura do Haddad, o Lula saiu agora uma semana de cena, mas não vimos notícia de quem visitou, não vimos notícia, não teve bilhete, a gente não teve nada disso. Não é curioso? Então, isso pode estar por trás justamente de um desarranjo da cena política brasileira. Isso pode estar por trás por várias coisas, evidentemente. Isso também tem a ver, e eu já falei isso aqui em outras lives, tem a ver com o fato de que a defesa do Lula e o Lula estão agora seriamente pensando na possibilidade, eventualmente nós estamos especulando aqui, de concretamente sair daquela masmorra de Curitiba e avaliar o impacto político que vai ter essa saída. Porque, de uma certa maneira, também desmobiliza. Vai ter de construir uma mobilização de outro jeito com ele fora da masmorra de Curitiba. Vocês estão me acompanhando? Estão me entendendo? Bom, dito isso, essa ausência, agora, a meu ver, estratégica do Lula, promoveu um rearranjo da cena social política brasileira, porque a presença do Lula é tão forte, as pessoas ficam falando Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, e acabam esquecendo de produzir outras pautas para poder avançar e ganhar espaço político. Ora, não é fácil fazer isso, evidentemente. Com essa expectativa com relação à publicação da entrevista e tudo mais, as pessoas abriram espaço nas suas mentes para, concretamente, poderem produzir uma resposta ao governo Bolsonaro e eu acho que a primeira resposta é justamente o movimento dos estudantes nesse momento do Brasil. Vocês concordam comigo? Bom, vamos lá. Deixa eu ler alguns comentários de vocês aqui no YouTube. Eu vou voltar essa reflexão, eu vou continuar, porque ela é longa e ela é complexa, ela não é tranquila. Maria Cecília Ferreira, boa noite, Conde, saudações, viva a existência, 15 de maio, todos progressistas nas ruas, Elisabete e Luísa dizendo aqui, Ana Fádigas, você será ministro da cultura da nossa futura democracia? Você quem, carapada? Eu, Joe, moa? Eu quero jogar bola com o Lula. Eu quero ir lá jogar bola, entendeu? Lá, quando ele voltar a ser presidente, quero aqueles rachões lá e depois tomar cachaça, ali na rampa do Planalto. Pedro Lula Cândido, BBC existe nessa sexta, exibe nessa sexta, as 22h30, segunda entrevista com o presidente Lula. A BBC vai exibir, né, amanhã, 10h30 da noite, 10h30 da noite, eu vou fazer uma live aqui pra concorrer com a BBC, só pra sacanear a BBC, até parece, claro que não. Alex Valadares Pimenta, salve a todos, chegou mais um nacionalista socialista. Muito bom, Alex Valadares Pimenta, é esse espírito que nós temos de ter. Mara de Andrade pinta entrevista de Lula ao Kennedy Alencar, hoje? Não é hoje? É nessa sexta? É hoje? Desculpa, então é hoje. Tudo bem, é hoje, não tem problema nenhum. Então tá certo. Cristina Logo, 56, esconde, o Brasil e o mundo estão sendo fascinados para mudar para melhor. sinto isso na minha alma. Todo o lixo do ser humano está vindo à tona para ser limpo. Purificação total. Pode acreditar, Lula Livre. Que linda mensagem, Cristina, um beijo pra você, tá? Do meu coração. É hoje, é hoje, é hoje, tá bom, é hoje, é hoje que o Lula vai dar entrevista, é hoje. Então tá bom, gente, então é hoje, tá? Ótimo, vamos pegar a pipoca e vamos assistir a entrevista do Lula. Bom, vamos lá. Ok, então é isso que está acontecendo. É hoje, é hoje, é hoje. Aí chega na manhã, é hoje. Passaram pra hoje? Tá bom, tá bom. Primeiro foi amanhã, agora é hoje, tá bom, é hoje, não tem problema nenhum. Então, mas voltando ao raciocínio, o Lula ficou um pouco fora do foco, ele exerce tanto poder, tanto fascínio, que ele, fora do foco, ele permite que você... O Lula, queridos, é uma coisa espetacular, né? Espetacular. E por ele ser tão poderoso, assim, no ponto de vista do discurso, da ideologia, da política, da história brasileira, nós temos de ter, justamente, nós temos de preservar, preservá-lo. Nós temos de tentar reproduzir a sua, o seu modo Lula de enunciar politicamente. Essa, essa coisa bonita que é conseguir se comunicar com o povo inteiro de uma nação, com todos os segmentos da sociedade de uma nação e do mundo, quer dizer, um cidadão do mundo. E aí, bom, e aí nós temos essa... O Lula usou uma metáfora muito bacana na entrevista com a Mônica Bergamo e o Floresta Fernandes, que ele disse que a isenção fiscal que ele produziu... O Lula produziu uma isenção fiscal mechuruca em 2009, para dar uma esquentada na economia. mas só o fato de produzir, você mexe com o imaginário. Nossa, tem desconto a linha branca, não sei o que, o carro agora tem desconto também. Você aquece a economia, gera emprego, gera... A inteligência do Lula não está ao alcance desses economistas brasileiros, não está ao alcance. Eles têm que comer muito arroz com feijão e macaxeira ainda para chegar perto do que o Lula pode produzir em termos de inovação na cena pública, na cena política econômica e tudo mais, porque ele conhece o povo, ele conhece o homem, ele conhece o ser humano, a psicologia, ele também é um grande entendedor das demandas psíquicas da população, de uma população como a brasileira. Então, ele fez só uma remexidinha ali, politicamente, e gerou uma grande movimentação econômica que respondeu e deixou o Brasil imune, digamos assim, fez com que aquela crise de 2008 virasse realmente uma marolinha. e ele usou a metáfora para explicar esse protocolo, como se fosse a comporta de uma usina hidrelétrica. Então, você regula aquilo, você abre mais, você abre mais na hora que você está com chuvas e tudo mais, para ter vazão e tudo mais, e a hora que você tem seca, você fecha a comporta, você resguarda para o lago poder continuar cheio. Coisa que o Alckmin não conseguiu fazer aqui em São Paulo, o volume morto, a vergonha da gestão hídrica de São Paulo e que ganhou o prêmio de melhor gestão hídrica, não sei de quem, quer dizer, a vergonha, vergonha, essa BESP, o que o governo fez com a sua política hídrica de quinta categoria aqui em São Paulo promoveu, o Alckmin conseguiu promover praticamente trazer São Paulo para a seca do Nordeste, enquanto o Lula levou o Rio São Francisco para o interior, para o semiárido do nordestino, o Alckmin trouxe o semiárido para dentro de São Paulo naqueles famigerados anos lá, acho que de 2014, 2013, não me lembro quando que o volume morto, quando a gente começou a falar em volume morto e tudo mais, uma vergonha, o Alckmin com todo o respeito, o Haddad respeita, o Alckmin, aquela coisa toda, mas eu não, na verdade eu respeito, mas assim, eu tenho que trollar o Alckmin, pelo amor de Deus, quer dizer, isso é gestor, péssimo gestor, péssimo, ele pode não ser corrupto, mas como o administrador público, é uma desesperança total, né, é só ver o que ele fez com a gestão da água aqui em São Paulo, bom, mas vai Conde, desenvolve Conde, vamos, eu tenho que desenvolver, cadê meu coraçãozinho para eu desenvolver aqui? Cadê? nada, não são fracos, o que está acontecendo? Olha lá, um coraçãozinho só, um, tem que clicar, sabe, sabe aquela coisa que você fica clicando, vou pegar o mouse, você fica assim, você fica clicando para subir um monte de coraçãozinho, é isso, é assim que você faz, piracema de coraí, piracema de coração, é assim, é assim que a gente faz, bom, retomando o raciocínio, ora Conde, por que você está usando a metáfora do Lula? Falou da comporta, da usina hidrelétrica e tudo mais, para regular o volume da água que vai produzir energia, porque a presença do Lula e a ausência do Lula também é uma comporta que regula a energia política do país, Naná de Almeida, beijo para você, beleza, estamos aqui, estamos juntos, entendeu? Então, essa semana, o Lula fechou a comporta da presença dele na cena política do país, e aí gerou uma nova organização do lago discursivo da nossa cena política, ora, desencadeou o que está desencadeando agora, a tsunami. Então, a tsunami é o Lula. O que está, não é simples, você tem que buscar a causa, não só o efeito, não só a consequência, mas a tsunami, o que gera esse movimento é o Lula. Então, nós estamos na iminência de termos todas as universidades federais brasileiras, a reunião hoje na UFRJ foi de arrepiar, é uma coisa impressionante, lotado, você sente o clima só de ver a foto, está certo? Da mobilização dos estudantes no Brasil inteiro, e aí as fotos também foram que nem uma piracema, veio foto da Federal Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Bahia, de todos os estados brasileiros, as pessoas mobilizadas para não só rechaçar o Weintraub e o bloqueio, porque esse é o perigo, esse é o preço político que o Bolsonaro está pagando por tudo que ele está fazendo nesses últimos dias aí, liberando a arma, fazendo o toma lá da cá com o COAF, pressionando pela reforma da Previdência, deixando disponível 40 milhões para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência numa evidente propina política que eles estão produzindo muito pior do que qualquer possibilidade e tentativa imaginária de mensalão que foi impregnada aí na imprensa brasileira como crime também, como mentira, fake news, também nos anos de 2005, 2006, e que causou um grande tumulto e um grande prejuízo para a democracia brasileira, e ali começou, aquele era o ninho da Lava Jato, essa vergonha dessa operação Lava Jato que devastou a economia brasileira, mas a gente constrói tudo de novo. Eu falei hoje na live do dia, na live das três, e a gente constrói tudo de novo. A ditadura militar não teve 20 anos aí devastando o país inteiro, matando, genocida, ditadura civil, empresarial, militar, que o Brasil teve que amargar durante 20 anos, atrasou demais o nosso desenvolvimento, a nossa civilização. A gente foi lá e construiu tudo. Eu perguntei, será que teria Lula se não tivesse toda essa infâmia da ditadura militar no Brasil? Será que nós teríamos alguém como o Lula para ser uma resposta a tudo isso? Eu quero chamar a atenção de vocês disso, porque quando a gente tem um mal tão encarnado e tão grande como o bolsonarismo, gente tão incompetente, tão incapaz num governo, tão sem nenhum tipo de programa, sem nenhum tipo de conteúdo, quando você tem um acúmulo tão grande de gente tão incompetente assim, você produz uma energia, você produz uma energia para que nasça a resposta no seio da sociedade de alguém que vai responder a tudo aquilo e que vai dar a resposta. Então, nesse momento no Brasil, tem muito cidadão humilde, trabalhador, que está acompanhando isso, que está acontecendo no Brasil e que vai ser a resposta no futuro como o Lula foi a resposta, porque o Lula também fugiu da fome, fugiu do horror, da truculência, da violência policial nas ruas de São Paulo, do descaso médico, perdeu a primeira mulher e o primeiro filho no parto, foi vítima de uma série de violências sociais e ele, justamente, ele presenciou violência contra a mulher na sua própria casa, por isso que ele combateu tudo. Então, essa que é a grande energia que possibilitou a existência do Lula, a ditadura militar, a mordaça, a desigualdade, a injustiça, o cara que lutou a vida inteira contra a injustiça está sendo vítima de uma injustiça. Então, mas é isso mesmo, essa é, digamos, a narrativa que o Lula construiu para si. isso que está acontecendo com ele agora, na verdade, eu já disse isso antes, há muito tempo, é uma espécie de coroamento de ver a elite atrasada, escravocrata, criminosa brasileira, condenando um cara do povo que fez uma revolução social silenciosa, amorosa, afetuosa e fez com o Brasil o que jamais nenhum político na história da face dessa terra, neoliberal, de direita ou esquerda, vai poder reproduzir de novo com todo o respeito, não vão conseguir produzir o que o Lula produziu. Porque o Lula, ele associou inteligência, associou liderança e associou afeto e a conexão profunda que ele tem com a população brasileira. Ele associou tudo isso e é por isso que ele produziu um governo tão impactante. As pessoas sabem disso. Muita gente não, muita gente está na fase da negação ainda, voltou à fase da negação, não quer reconhecer a grandeza do Lula. Muita gente que inclusive é de esquerda, muita gente inclusive do PT, não reconhece a dimensão que é uma dimensão realmente que extrapola a nossa vã narrativa da cena política brasileira. A narrativa, o texto político brasileiro, na imprensa tradicional, não está à altura do Lula. Isso é divertido, todos esses textos que a gente lê por aí e se encantam, nossa, que demais, tudo, na imprensa tradicional, progressista, todos esses textos não chegam aos pés do Lula. O Lula é muito mais poderoso, tem muito mais energia política do que está ali subscrito, que também em grande medida, mesmo textos elogiosos ao Lula e ao PT, em grande medida trazem alguma crítica bobinha ali no meio, enxertada em todo aquele discurso que não corresponde à realidade, porque o Lula realmente extrapola isso tudo porque tem um afeto, porque tem um sentimento. Bom, então, o Lula é como você está vendo que eu faço digressão e depois eu volto, eu estou afiado, estou nervoso hoje, estou aparecendo. Vocês já viram o Leonardo DiCaprio imitando Jack Nicholson? Escuta essa, já ouviu? Já vi? Né? Ele faz assim. Eu não consigo fazer. O Leonardo DiCaprio imitando Jack Nicholson é demais. Tem que ficar nervoso aí, a sobrancelha levanta, porque o Jack Nicholson, vocês sabem, vocês sabem como é que é a expressão do Jack Nicholson, né? O Leonardo DiCaprio faz isso, é sensacional. Peguem, o Lula é livre já, tudo bem, mas peguem no YouTube porque a gente também precisa se divertir um pouquinho. Bom, voltando, agora voltando, comporta, comporta, metáfora, a energia Lula, né? Tira um pouco de cena e permite que a sociedade produza uma resposta lulística, uma resposta de mobilização, né? Porque é a operação natural da nossa psiquepolítica. Realmente, se o Lula se ausenta, de fato, semioticamente, a gente vai lá e produz a resposta em nome dele. Esse é o legado dele. ele deixa o legado nos corações e nas mentes das pessoas e ele sabe disso, né? Eles sabem disso. Então, o momento agora de tsunami se chama Lula, né? E ela vai atender, os estudantes tomaram esse lugar simbólico nessa semana de relativa ausência do Lula do noticiário progressista brasileiro. Abriu espaço para uma nova liderança coletiva que é exatamente disso que se trata o Lula também. Ele é uma liderança coletiva. Ele, pessoalmente, é uma liderança coletiva. Então, nós vamos ver hoje no Brasil, nas próximas semanas, o Bolsonaro está com medo, né? A gente viu Olavo de Carvalho brigando com militares, a gente viu tensões de todas as sortes dentro do governo, de toda a sorte, dentro do governo, dentro do Planalto. O Planalto sem conseguir dialogar com o Legislativo, perdendo todas, até porque a oposição está fazendo o seu papel de oposição. A oposição está sendo oposição. Eles estão bloqueando votações, eles estão ali fazendo o que se deve fazer numa luta concreta, política, dentro da casa legislativa de um país. Então, eles estão lá. Então, veja, a política voltou das cartas, a política com P maiúsculo. A imprensa tradicional não vai admitir isso. Alguns colunistas estão tentando admitir, já dizendo que o Bolsonaro realmente não tem estratégia, não tem nada, mas o fato é que a política com P maiúsculo voltou a aparecer e a determinar ou pelo menos condicionar os próximos movimentos políticos no Brasil. E é por isso que, nesse momento, eu celebro, eu celebro o que está acontecendo na cena pública política brasileira. Quer dizer, estudantes, em primeiro lugar, nós teremos aí petroleiros, caminhoneiros, as sindicais que vão parar. O dia 15 vai ser um dia memorável para a democracia brasileira. Pode ser até o dia em que o Lula saia daquele lugar. Você acha que o Lula é bobo? Você acha que ele vai querer sair qualquer dia? Gente, é bom não subestimar a inteligência do Lula. Tá? tudo isso já de tempo de live? Vamos lá! Então, dito isso, só para trazer novamente a questão da esperança, a questão da nossa possibilidade aqui no Brasil de justamente ver o Bolsonaro, pela primeira vez, ele está realmente acuado. porque acabou, vocês percebem que acabou o papinho de Venezuela, acabou o papinho de Joe Bolton e tudo mais, Ernesto Araújo, todo mundo saiu do noticiário. Todo mundo saiu do noticiário. É impressionante que cansa! a imprensa não tem tanta energia para ficar promovendo notícias factoides, só pistolagem declaratória do governo, não tem tanta energia assim. Então, aí volta para dentro, volta para... E aí? Voltou para dentro? Voltou para a universidade? Falou para o Weintraub fazer o anúncio do bloqueio? Deu merda, cara! É lógico que deu merda! O Bolsonaro voltou o seu umbiguinho para dentro do Brasil e deu merda! Por isso que ele ia para Israel, por isso que ele estava falando de Venezuela, por isso que ele estava falando da Cristina Kirchner, porque ele tem de fugir! O Bolsonaro é uma pessoa em fuga, em permanente fuga. E se a imprensa tivesse um pingo de caráter, a imprensa tradicional brasileira, o Bolsonaro não existia mais. Estava caído, já derrotado. E hoje saiu uma pesquisa importante da XP, que segundo o Rogério Netablian, é uma agência que está ligada ao Luciano Huck. O Luciano Huck, todo mundo sabe, tem pretensões. Ele sonha ser presidente da República, o Luciano Huck. Bonitinho, né? Presidentador de programa de Auditório, né? Bonitinho. Vamos ver. Democracia, o cara pode querer, né? Ele pode querer ser candidato a alguma coisa na vida. Bom, ele está... Então, mas ele tem poder. A gente não pode subestimar o Luciano Huck. É, mas a notícia é que... O que que saiu da XP e PESP, essa pesquisa? Mourão tem 39% de aprovação, Bolsonaro 35%. Portanto, o vice tem... O vice é general, né? O vice tem mais aprovação que o titular da cadeira de presidência da República. Ora, isso é um recado. É um recado, talvez, do grupo financeiro do Luciano Huck, dizendo assim, queridos, nós vamos tirar você e vamos colocar o Mourão. Pinguela. A Pinguela para 2022. E aí que nós vamos ver quem são elas, né? É basicamente isso que o mercado financeiro que já não aguenta mais, o Bolsonaro, que está querendo colocar isso no horizonte, na mesa, né? Porque, realmente, você tem um presidente que defende os seus interesses, que é idiota, enfim, violento, tosco, com sérias limitações cognitivas, mas que defende uma reforma da Previdência, por exemplo, então a gente vai aguentando o cara, mas o cara é imprevisível e a reforma da Previdência, sinceramente, ela subiu muito no telhado, ela subiu na antena da televisão. É, os pombos estão cagando em cima da reforma da Previdência, porque não existe articulação nesse governo, ele não se faz entender, o Onix Lonisoni é um desastre. Eles vão tentar trocar o Major Vitor Hugo, que foi designado líder por amizade ao Bolsonaro, mas nunca exerceu liderança em nenhum lugar, as próprias pessoas do PSL abominam o Guardão Vitor Hugo, PSL não é um partido, PSL é um montuado de gente cheia de interesses ali, interesses pessoais. Então, não funciona, não funciona no Legislativo. E aí, quem que se sobressai? As pessoas mais escrotas, mas que têm, pelo menos, notoriedade digital. por exemplo, a Joyce Hasselman, que já foi, já se assumiu líder do governo, mas depois voltou para trás e fica ali naquela coisa informal, vai para lá, vai para cá, e o Alexandre Frota. Daqui a pouco, daqui a pouco, o bolsonarismo vai pegar a Tabata Amaral para liderar o processo pela reforma da Previdência, né? Tadinha, a Tabata Amaral tão trollada por todo o mundo, e tem gente defendendo a Tabata Amaral, é tudo tão bonitinho. Querida, é política, meu querido. entrou para a política? Não aguenta crítica? É assim que vai ser? As pessoas, eu acho que o pessoal, o pessoal é muito fraco, né? Tem gente muito fraca no comentário na cena política brasileira, sinceramente. Mesmo na cena digital, com todo o respeito. É impossível uma coisa dessa. Vamos lá, coraçãozinho para o fonte para eu fazer a resenha final aqui. Vamos lá. Eu sou chato, Pessoa entra para a política, o Moro, né? Entra para a política e acha que vai ficar lá assim, que nem a Mona Lisa, né? Que nem uma modelo do Angre, né? Aquele pintor francês maravilhoso que pintava aquelas mulheres lindas, né? Um pouquinho rechunchudas, um pouquinho felpudas. Não, felpudas não. Felpudas é o Carlos Bolsonaro, né? Eram felpudas também, e eram felpudas também. Mas, veja, o cara entra para a política, né? E acha que vai ser assim, uma vida tranquila, que ele vai dormir cedo, que ele vai a jantares, que ele vai viajar o mundo, né? O Moro, eu devia estar pensando, porque era essa a ideia. Quando você viu o interrogatório do Moro, quando você viu o Moro perguntando coisas para o Lula, para o Zé Dirceu, para o Palocci, para quem que fosse ali naquela, na Lava Jato, que vazava para o YouTube, quer dizer que ia para o YouTube, porque são depoimentos públicos, a gente percebia a limitação intelectual do Moro, que não entende nada, não entende como é que funciona o governo. Eu me lembro do Lula, indignado, falou, escuta, bicho, como que eu vou conversar com um cara desse? Como é que eu vou responder a arguição de uma criatura dessa? Parece que veio do outro planeta, não sabe como é que funciona, como é que é a organização do governo, como é que é a governança. Para fazer perguntas sobre isso, tinha de ter estudado, pelo menos, ou então, sei lá, feito um estágio, não nascia nos Estados Unidos, no FBI, mas um estágio no Congresso, um estágio no Ministério Brasileiro, para ver como é que funciona. Pelo menos, está errado, mas é assim que funciona. Você quer mudar? Se elege, vai lá, faz um projeto e muda o que está acontecendo na cena da governança pública, da estrutura de governança brasileira. É simples. Bom, aí o Moro, ele quer ir para a política, vir o ministro da Justiça e tudo mais. A Veja está dizendo que o Moro só não saiu porque não tem para onde ir, tadinho. Não tem para onde ir. Você acha que o Moro, eu vou fazer uma enquete aqui, será que o Moro pede asilo? O Moro, para que país o Moro devia pedir asilo? Fala para mim. É, eu acho que o Moro tem, o Moro, o Moro, estou cansado já. O Moro tem, tem de ir para alguma embaixada, Daqui a pouco o Moro vai ter de ir para alguma embaixada. É, o mundo dá voltas, né? O mundo, o mundo, que mundo é esse? Daqui a pouco o Deltan Dallagnol vai ter de ir para alguma embaixada. É, esses caras vão que nem ratos, né, para as embaixadas espalhadas no Brasil, né? Óbvio que eles vão para a embaixada americana. Óbvio, né? O Moro Dallagnol, para onde que eles vão correr? Embaixada dos Estados Unidos, ou da Colômbia, tem que ver qual que vai estar mais perto, Porque pode dar a complicação também, essa situação. Que situação, né? Eu me divirto, sinceramente. Olha só, então é, então a pessoa entra para a política, acha que vai ser tudo mar de rosas, tudo mais, que o povo vai adorar, né? Tudo que eles vão fazer só porque odeia o PT. Eles achavam isso, estão quebrando a cara. Quer dizer, o Moro perdeu, não sabe fazer política, foi cuspido pela base, supostamente, de apoio ao governo, que não é base de apoio coisa nenhuma. Já tem gente dizendo que o Moro foi esquecido pelo Bolsonaro. Eu não quero nem saber desse bantro de imbecis que compõe o governo federal. Eles estão caindo, eles estão naufragando, eles estão capitulando, e tá bonito de ver. E é bonito de ver os estudantes ganhando protagonismo, porque os estudantes são o nosso depositário do conhecimento. É justamente o lugar em que nós vamos ter resistência intelectual, resistência também da ordem, da valorização do conhecimento formal e do conhecimento, enfim, de toda sorte. Porque a universidade também abre as suas portas e o seu espaço e valoriza o conhecimento popular. Isso tem de estar claro também. Nós temos isso, temos essa cultura nas universidades brasileiras, em grande medida. Nós temos problemas também, como todas as universidades do mundo. Mas eu acho que nós estamos no processo inflexivo de retorno à democracia. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de terminar a live, dizer que nós vamos dar a volta por cima, o Bolsonaro, ele vai ter um significado importante para o Brasil. Ele vai ter um significado de antiexemplo, de desumanidade, de burrice, que a gente vai aprender a nunca mais brincar com a democracia. Eu acho que ele deixa essa lição e justamente agora, no momento que o Lula acho que vai retornar com muita força, junto com toda essa energia popular que foi se organizando em torno da causa Lula livre e eventualmente nós poderemos ter uma movimentação, uma energia política muito forte nos próximos dias, tendo como base a paralisação do dia 15, mas ninguém está com medo. Isso que é bonito de ver. A sociedade brasileira se cansou dessa pistolagem, as pessoas estão assustadas, o povo brasileiro não gosta desse negócio de arma, quem gosta é o pessoal, o proprietário de terra e tudo mais, grandes, que sempre tiveram a sua arma também, todo mundo tem a sua arma já, sabe? É muita, muita retórica para pouca factualidade também, esse governo só fala, que na verdade nós já vivemos essa proliferação de armas entre proprietários furais e eles atiram para matar. Aqui na minha região, Vale do Paraíba, o pessoal arranca a cabeça das pessoas que invadem propriedade e compartilham no WhatsApp. Eu vi isso no WhatsApp de um amigo meu porque eu não participo de grupo de WhatsApp, porque eu odeio grupo de WhatsApp, só alguns muito específicos mesmo do meu trabalho, mas grupo assim, grupo, não sei o quê, as pessoas adoram ficar compartilhando imagens de acidentado, para com isso, né? Para alimentar esse desejo mórbido de ficar vendo pessoas sem cabeça e tudo mais, francamente, né? Então, tem muita gente que é professor, tem gente profissional liberal que adora isso, acha uma delícia, no café da manhã fala, hum, que delícia, fica vendo esse grupo de WhatsApp. Sinceramente, eu fiquei chocado quando eu vi alguns colegas da profissão docente tendo esse tipo de comportamento, mas é da vida, né? Enfim, a psicologia social nós temos que dar a educação para todo mundo, inclusive para quem já tem, para ver se avança mais um pouquinho. Mas só para finalizar, dizer que a gente não pode subestimar, o discurso não é uma competição de prognósticos, a gente não está num campeonato de especulação, tem gente que diz assim, ah, você falava que a Dilma não ia ser deposta e ela foi, ah, você falava que o Lula não ia ser preso e ele foi querido. Se o discurso fosse só um elemento descritivo da realidade, a gente seria, todos nós seríamos muito idiotas. Não é, a linguagem não serve só para você fazer previsão, para você ficar acertando, não é, não é a competição de vidência. Na verdade, a linguagem é para mobilizar. Alguém aqui já viu o Lula sem esperança? Alguém aqui já viu o Lula sem esperança? E quem é o cara mais foda do Brasil, incluindo filosofia, sociologia, economia? Quem que é o cão intelectual mais bem preparado do Brasil? É o Lula. Alguém já viu o Lula dizendo assim, não, não vai dar certo isso? Não existe essa possibilidade. Então, a produção de sentido, a produção de discurso, inclui dentro da sua própria lógica, do seu próprio regime de anunciação, inclui a mobilização. A linguagem cria realidades, queridos. Esse é o ponto. Então, por isso que eu abomino o ceticismo e a desesperança. Essas pessoas que ficam assim, não, não vai ser solto, não, não sei o que, e fica só naquela nheco-nheco, ai, não foi facada, e fica naquela sofrência toda. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Vamos para a música? Eu nem sei que música eu vou tocar. Vai, meu, manda a fé! porque faz parte da live. Vamos lá, vamos lá. O que será que o Conde vai tocar para vocês hoje? Eu não sei. Estou pensando aqui, né, vou tocar o Ataúfo Alves. o Ataúfo Alves. Sei que vou morrer não sei o dia levarei saudades da Maria sei que vou morrer não sei a hora levarei saudades da Aurora quero morrer numa batucada de pamba na cadência bonita do samba é a live do Conde sei que vou morrer não sei o dia levarei saudades da Maria sei que vou morrer não sei a hora levarei saudades da Aurora quero morrer numa batucada de pamba na cadência bonita do samba quero morrer numa batucada de pamba na cadência bonita do samba mas o meu nome ninguém vai jogar na lama diz o dito popular diz o dito popular morre e o homem fica famba quero morrer numa batucada de pamba na cadência bonita do samba eu quero morrer numa batucada de pamba na cadência bonita do samba essa foi a live do Conde muito obrigado por ficarem até aqui no final um beijo muito grande pra vocês e amanhã estaremos de volta e hoje tem a estreia de um programa muito bacana na TV 247 vamos fazer as nove da noite super abraço super beijo e até a próxima live do Conde estaremos aí amanhã de volta é isso mesmo